Música Olá amigos da telinha, estamos aqui de volta e hoje para mostrar para vocês uma feira que está começando hoje no dia 3 e vai até dia 12. Olha, dê uma olhadinha, Arte Vale, Feira Internacional de Artesanato. Agora que você ultrapassar essa porta, você vai ver artesanato de 20 países, 10 estados brasileiros e olha, são coisas maravilhosas. Coisas que você vai assim, ficar fascinado com a beleza, com a delicadeza e com as cores que o mundo tem para oferecer. Feira Internacional Cultural de Artesanato. Vem com o Pira Info, vem! Música Amigos da telinha, nosso passeio continua aqui na Arte Vale. E nós estamos aqui agora com os nossos donos da terra, com os nossos irmãos, os índios pataxós, lá da Bahia, que vieram trazer sua arte aqui para a gente ver aqui em Piracicaba. E aqui ao meu lado, o Airi. Airi, índio tem sobrenome? Tem. E Airi, Braz. A maioria são Braz, a família Braz ou então Ferreira. E você fala a língua pataxó? Patiohan, fala um pouco. Como é que se chama a língua? Patiohan. Patiohan? Isso. Língua da nação guerreira. Patiohan. Airi, fala uma coisa para mim. O que é que você... Eu estou vendo aqui, que isso aqui... Eu lembro disso aqui, eu estou de cabuletê, né? É, cabuletê. Para que é usado o cabuletê na tribo? Isso é mais para criança mesmo brincar na aldeia. É para brincar mesmo então? É, isso. Não tem nada a ver com ritual, com nada então? Não, não. O maracá aqui usa para os rituais, para apresentação, rituais assim. A gente usa o maracá. Maracá. Tem o maracá para a gente ver aí? Tem o maracá. Tem o maracá. Ó. Então vocês conheceram o cabuletê e esse é o maracá que é usado para dança. Viu? Tem grupo de pagoda aqui. Eu falei gostar desse negócio aqui porque ó, dá para fazer um somzinho legal aqui também. Agora fala uma coisa para mim, o que vocês trouxeram para a gente vir aqui? A gente trouxe tecido doméstico, né? Mais para a cozinha, gamela, colher, aí tem os colares masculino e feminino, tem pesqueira, pilão, farinheira, tábua para cortar carne. Isso quem faz são vocês lá na presa? Nós mesmos que fazemos dentro da nossa aldeia, Curoa Vermelha. Curoa Vermelha chama aldeia? É. Curoa Vermelha. Fala para mim. Não tem nome a abecimento? Aqui é o Tupisai. Tupisai? É. Tem tudo a ver. De casca da biriba, casca de madeira. Casca de madeira? Isso. A gente tira a casca sem derrubar a árvore, tira, corta um lado, tira a casca e põe para secar e bate para ela ficar macia. Isso aqui é bom também que passa vento para o quanto é lado, né? Isso. Não tem como. Isso aqui também é? É. De quem que é isso aqui? Isso aqui é o do Kakosu Manani. Ele está sem? Não está sem, né? Não. Não está sem. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha só. Segura aí. É um três, três falando alguma coisa. Como você acha que eu fiquei? Como você acha que você ficou vestido aí como Tupisai indígena pataxó? Olha, eu vou dizer um negócio para você. É interessante porque de repente você está fazendo, vestindo uma vestimenta dos donos da nossa terra, na verdade. É muito interessante isso aqui. E olha, eu me sinto assim emocionado e fantástico de saber que, olha, eu vesti uma roupa, como é que chama? Um Tupisai. Um Tupisai. Olha, eu vou até dar uma voltinha para vocês. Só que o Tupisai, olha só como é que eu fico de Tupisai. Olha, me dá uma olhadinha. Está meio gay, mas fazer o quê, né? Não tem jeito, né? Sim. Aí, nós aqui de Piracicaba, da telinha do Pira Info, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. E olha, e convidar você aí da telinha, não deixe de vir, porque vocês vão adorar as coisas que tem aqui, tá? São coisas para sua casa, enfeites e conhecer os nossos irmãos, os nossos amigos. Índio pataxó da aldeia Coroa Vermelha, Bahia. Índio pataxó da aldeia Coroa Vermelha, na Bahia. Legítimo. Não é uísque, mas é índio brasileiro, gente. Muito obrigado, Ari. Hã? Aueiri. Gente do céu, eu não consegui acertar o nome dele nenhuma vez. Fala uma coisa para mim. Está você aqui. E quem mais que está junto com você? É o Uriauã, Maui, Capimbará e o Uriauá, aqui do lado. Olha, são cinco. É difícil de falar, viu, gente, o nome, viu? É difícil mesmo. Mas isso, novamente, muito obrigado. Boas vendas para vocês. E muito obrigado, novamente, para trazer um pouco da cultura de vocês até nós aqui em Piracicaba. Acho que agradeço. Aueiri. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós estamos na barraca, na barraca do Equador, com o nosso amigo Favian, que está aqui trabalhando nos legítimos Chapéu Panamá. Fala uma coisa para mim, quanto tempo demora para você fazer um chapéu desse? Para fazer o chapéu, ele demora, demora, bom, depende do trabalho que está fazendo, tem diferentes grades do tecido. Aí o normal demora uns 5 dias para fazer o chapéu, o normal, rapidinho. Aí mais gente tem que ajeitar, tem que passar, tem que fazer coisas ainda. Aí demora uns 10 dias. 10 dias para fazer? Chapéu. Pô, interessante. Aham. E olha, vou falar para você, você está com chapéus muito bonitos aqui. Fiquei bem com isso aqui? O que você achou, Fábio? Ficou bom isso aqui? Aí quando ele balança, ele fala. E o que mais que você tem na sua barraca aqui, Fábio? Eu estou vendo umas coisas muito bonitas. Ah, que é feito a mão, palha natural. Tem esculturas em madeira, né? Que são feitas a mão por escultores equatorianos, daí da localidade onde a gente mora. Você é de onde? Eu sou do Otavalo, é uma cidade, uma cidade artesanal em Equador. Aí a gente mora lá na montanha. Estes são tipos costumistas, né? Esculturas costumistas. Tudo é madeira. Madeira. Aí tem tipos assim, músicos. É? Tudo é feito uma peça de madeira, né? Aí tem, além disso, tem... De escultura mais moderna, né? São coroinhas. Anjinhos que cantam em as igrejas. Mas tudo é uma só peça de madeira. Além disso, esta escultura tem olhos de vidro. Eu vou contar um negócio pra vocês aí, amiguinho. Eu fui coroinha também quando eu era molecão, viu? Eu fui coroinha também. Ah, não está acreditando? Você não imagina, eu vou te contar as histórias que aconteceram, você vai ver, meu amigo. É verdade. E aí vai mudando. Tem pinturas que são pintadas em... O nome da arte, a pintura é tígua. É feito por artesais imbabureños do Equador. Aí é pintado sobre couro. É couro. Tá? Olha, muito bonito. Aí todo o óleo é feito a mão. É muito bonita a escultura. Fabián, gostaria de agradecer a presença de você aqui na telinha do Pira Info. Obrigado. Com esses trabalhos magníficos que você faz aqui. Que você está trazendo cultura pra gente aqui também. Entendeu? Então, temos até dia 12 aqui ainda. É. Pra você dar uma passadinha com o Fabián aqui, olha. Você, olha só. Tem chapéus pra todos os gostos. E é unissex, tem pra homem, pra mulher. Muito bonito. Pra quem gosta do Panamá, a gente gosta de tomar muito sol, né, Fábio? Aí fazendo as nossas matérias. Olha. Olha só, Théo. Olha o estilo. Théo, vamos fazer o estilo com o Fabián. Olha só. Faz olha. É. O chapéu é muito leve, né? Muito, muito. Porque a palha é leve e não esquenta. É, por isso é conhecido. O chapéu Panamá é conhecido. É, além disso, muita gente do passado usou já. E usa, hein? É. Em Piracicaba, tem muita gente que usa. Mas, novamente, agradecer a você. Obrigado a vocês. E pelo prazer de estar aqui na telinha do Pira Info. Obrigado por ficar com a gente e espero que a gente aceite o nosso trabalho e venha visitar, né? Para que intercambie cultura diferente da Sudamérica e compartilhe junto. Está certo? Pira Info, comunicação com a inteligência. Pira Info Pira Info